Música Olá, Jornal da Câmara está no ar. Campanha para doação de medula óssea em Sorocaba sofre por conta do limite estipulado pelo governo estadual para coleta de exames no hemonúcleo da cidade. O vereador doutor Hélio Brasileiro, do MDB, explica a situação. Nós estamos vendo um movimento muito grande nas redes sociais a respeito do limite de doadores ou de candidatos a doadores de medula óssea. Precisamos esclarecer algumas coisas aqui. Para a pessoa ser doador de medula óssea, a pessoa tem que se dirigir a um hemonúcleo, colher o sangue periférico, esse sangue tem que ser estudado em kits e estudos específicos que não são baratos e requer profissional técnico, habilitado, treinado e muito específico. Quem determina a quantidade de exames para se cadastrar doadores por ano em cada hemocentro do país é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde passa para a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e o Estado de São Paulo determina quantos exames podem ser colhidos ou quantos testes podem ser colhidos anualmente ou por mês, como queiram, em cada hemocentro. Então eu tenho aqui uma tabela só para a população tomar conhecimento. Por exemplo, o hemocentro de Ribeirão Preto, ele pode fazer por mês 1.500 testes para saber se a pessoa pode ser doador e que tipo de doador ele é. Hemocentro de Marília, 400. Temos aqui um hospital, olha, Amaral Carvalho, 389 por mês. E pasmem, Sorocaba, para ver como ela é privilegiada e como ela é respeitada ou foi respeitada a época, vamos dizer, a data, isso daqui é essa portaria do Diário Oficial do dia 1 de maio de 2014, 2014 foi determinado para Sorocaba 200. Sorocaba só pode fazer 200 testes por mês para cadastrar doadores. Devido a esse movimento que teve nas redes sociais, e isso é muito pertinente, é importante. Nós estamos torcendo por esse paciente, eu não cito o nome dele porque eu sou médico, a ética médica não me permite, mas todos nós estamos torcendo para que ele encontre um doador. Mas temos também que ser justo, que o Colsan, ele pode fazer 200 testes, 200 testes por mês, e já fez 750. Esses 550 a mais, ele não sabe se vai receber do SUS, não sabe se vai ser pago. Seria equivalente, eu fiz um comentário aqui, a Câmara tem uma estrutura para receber uma quantidade de pessoas X. Se tiver uma matéria muito polêmica de uma hora para outra e vier 10 X, a Câmara não vai comportar, o presidente vai ter que fechar como já fechou e não pode ficar e ficou lá fora esperando. A mesma coisa é aqui, se o Colsan não consegue atender mais do que isso, ele não tem material, não tem profissional, não tem como, ele não vai ter como atender. Qual que seria a saída? É duro dizer isso, é duro, mas a gente teria 1.500, 1.500 no Ribeirão, tem Ribeirão Preto, Marília, Santos, Campinas e para outros lugares. Infelizmente a saída vai ser essa daí, mas o que vai se resolver definitivamente é que o governo do estado olhe para Sorocaba com respeito, veja a importância que o Hemocentro de Sorocaba tem e aumente de 200 para 1.000, 1.500, 2.000. Essa é a solução. O projeto de lei de autoria do vereador Anselmo Neto, do PSDB, quer proibir a multa para motoristas que avancem o sinal vermelho no período entre 11 horas da noite e 5 da madrugada, desde que estejam com velocidade de até 30 km por hora. A proposta tem como objetivo preservar a segurança da população. Com o aumento da insegurança e da incriminalidade, as pessoas não vão parar no farol à noite, nesse horário. Então qual é o nosso projeto? Que a partir das 23 horas e até as 5 horas da manhã, quem avançar o sinal vermelho não seja multado desde que até 30 km por hora. Quer dizer, quem tirar um racha numa avenida de madrugada vai ser multado. Mas, por exemplo, a pessoa está voltando de uma festa com a família, com a esposa, com os filhos, então ele não vai ficar parado num cruzamento sujeito a ser assaltado. A ideia é que ele possa avançar de forma devagar, até 30 km, e assim seguir adiante. Como nós temos muitos radares hoje, que eles ficam filmando, inclusive a velocidade, é essa a nossa intenção. Até 30 km por hora, das 23 até as 5 da manhã, não será aplicada a multa. Por uma questão de segurança do próprio cidadão, da própria cidadã que está aí no movimento nesse horário. O vereador Fernando Dini, do MDB, fala do trabalho para manter em funcionamento a UPH da Zona Leste e buscar melhorias no atendimento e na estrutura das unidades de saúde em Sorocaba. Nós precisamos lutar cada vez mais por uma saúde mais digna, por uma saúde mais ampla. E nosso trabalho, a nossa missão aqui na Câmara Municipal de Sorocaba é esse, levar cada vez mais saúde, um atendimento mais digno a todos vocês, de uma maneira geral. Não podemos deixar de discutir a permanência da UPH da Zona Leste naquela região, região esta que precisa, que necessita do serviço de urgência e emergência, onde faz aproximadamente 20 mil atendimentos por mês, não podemos ficar desguarnecidos. Então, estamos cobrando cada vez mais a Secretaria de Saúde para que nos mostre de que maneira será solucionado esse problema e como será a permanência da UPH da Zona Leste. Referência não só para aquela região, mas para toda a cidade. Em contrapartida, também estamos buscando o fortalecimento das UBS, os antigos postinhos de saúde, para que a saúde primária, ela seja mais compatível em relação ao atendimento, na prevenção de doenças. Você que já participou do nosso mandato, através das nossas redes sociais, nossos telefones, continue, continue nos mostrando aonde que devemos agir, o nosso mandato deve ser presente. E você que ainda não participou, o nosso site é o www.fernandodine.com.br, o nosso telefone é o 3238 1148 e traga suas sugestões, suas críticas, a sua participação é muito importante para que possamos construir uma Sorocaba cada vez melhor. Sorocaba ganhou destaque na imprensa nacional por conta do flagrante de garimpo de chumbo em terreno de uma antiga fábrica de baterias na zona industrial. O vereador João Donizete, do PSDB, que no início do ano denunciou a situação, comenta sobre o impacto ambiental causado pela presença de material tóxico no local. Eu fiquei triste de Sorocaba ter sido colocada numa manchete em nível nacional, de maneira negativa com relação à questão da área de meio ambiente, com esse passivo ambiental terrível que nós temos, mas fiquei muito mais feliz ainda, porque deu visibilidade a esse passivo e daí nós tivemos a oportunidade de ver a dimensão do impacto gerado com esse passivo ambiental por essa empresa durante muitos anos, em que o chumbo estava enterrado lá contaminando os custos d'água, contaminando o solo, contaminando as nossas águas subterrâneas, e ainda nós precisamos fazer o inventário das pessoas e dos trabalhadores que foram contaminados no processo de disposição desse material de maneira irregular lá nessa área da antiga Saturnia, porque tem também uma comissão de trabalhadores que foram afetados com relação a isso. Então esse assunto veio à tona novamente, nós continuamos denunciando porque tem outras questões na área que ainda não foi dada visibilidade, por exemplo, nós temos uma cisterna gigantesca com água guardada contaminada com chumbo e outros metais pesados, nós temos uma piscina também que está cheinha de líquido e de água e contaminada com chumbo e outros metais, que é um perigo qualquer um se afogar ali e se contaminar, então nós temos que continuar a dar visibilidade para isso. O que a única coisa que, de certa forma, nós fomos obrigados a criar uma CEI para forçar que os entes de Estado assumam uma posição, que medidas eles vão tomar efetivamente para encaminhar essas diversas questões, que não é só a questão ambiental, é a questão ambiental, é a questão social, porque tem pessoas, trabalhadores e empregados que estão trabalhando lá na prospecção do chumbo, é a questão de saúde pública, porque é a questão de saúde pública, por causa da questão do chumbo que está contaminando pessoas, etc. Então ela tem uma amplitude maior. Fico feliz que, na verdade, infelizmente tenha saído isso em nível nacional para que realmente as nossas autoridades tomem as medidas cabíveis, medidas que nós estávamos clamando há muitos meses atrás. O vereador Périclis Regis, do MDB, retirou de pauta o decreto que anula a decisão do Executivo de regulamentar o transporte por aplicativo na cidade. O parlamentar justifica a decisão. Eu sou favorável a se fazer política com diálogo. Eu sou contra qualquer tipo de fórceps, vamos dizer assim, no português bem claro. O decreto do prefeito veio nessa intenção, veio igual a abaixo. Estou falando bem em português claro, tá? E o meu decreto, ele vem para acabar o decreto dele. Só que como está tendo uma conversa já entre o pessoal do táxi, dos aplicativos, com o prefeito, na próxima sexta-feira a gente vai fazer uma reunião com o prefeito para ver se ele vai acatar as sugestões de todos para que a população possa sair ganhando. Se não for acatado, se a conversa não for boa, o projeto já está pré-pautado para a próxima terça-feira, onde a gente pode sim assustar os efeitos desse decreto dele. Então a ideia é conversar, é chegar no consenso comum para que a população possa sair ganhando. Não é nem taxista, é aplicativo. É a população que tem essa ideia ganhando. O Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. O Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo. Se inscreva no canal. Sessão Solene na Câmara vai celebrar o dia do profissional de educação física e o vereador Rafael Militão do MDB convida a população para participar do evento. O profissional de educação física é uma pessoa que com certeza vai ao encontro do bem-estar não só físico, mas como emocional e até espiritual das pessoas. Principalmente no sentido da prevenção de doenças. Então, o vereador Militão, que também é professor de educação física, graças a Deus conseguimos instituir no calendário de Sorocaba o dia do profissional de educação física, que é no dia 1º de setembro. Mas o dia 1º de setembro vai cair no sábado. Então, faremos uma sessão Solene no dia 3 de setembro, que vai cair na segunda-feira. E eu convido você a participar dessa sessão aí, onde tem principalmente o intuito de valorizar esses profissionais e essa profissão tão importante, tão bonita, que traz saúde para tanta gente aí e previne, né? Vamos homenagear algumas pessoas que fizeram a diferença aqui para Sorocaba e reforço o convite para que você participe com a gente aí nesta segunda-feira, dia 3 de setembro, às 19h30. O vereador Vitão do Cachorrão, do MDB, pede providências da prefeitura para melhorar a segurança no mini terminal da Avenida Ipanema. A falta de iluminação durante a noite tem levado perigo à população. Passando por ali, por várias vezes à noite, que eu moro na Zona Norte, além de ser o meu caminho, a reclamação da população. Que já pessoas, mulheres, já foram agredidas ali, próximo ao mini terminal da Avenida Ipanema. Casos de agressão, casos de tráfico de droga. É um acúmulo imenso de dependente químico. Por ser próximo do terminal ali, e quem está sofrendo ali? Pessoal da Vila Helena, pessoal ali do Santa Rosa, pessoal que vai pegar o ônibus. Tem gente que não está nem usando o ônibus quando escurece, a partir das nove da noite. De madrugada, então, que o ônibus funciona até meia-noite, uma hora da manhã, é muito arriscado. Então a gente vem pedindo aqui, através de requerimento, também o vereador Rafael Militão, que é lá do Parque São Bento, pediu. Os colegas pedindo e nada acontece. Já faz mais de três meses que tem dois postes, aqueles centrais, que ficam no canteiro central da avenida, que tem várias lâmpadas, três ou quatro lâmpadas, e não está funcionando. Então a escuridão lá é imensa. É muito escuro. Você não consegue nem ver a pessoa que está na sua frente. Agora, como é que você vai pegar o ônibus do lado de um terminal, nessa escuridão? E se você precisa levar uma criança no médico? Porque às vezes você evita de pegar o ônibus, você consegue evitar. Mas se você precisa levar uma criança, uma mãe no médico, alguém da família, você não pode pegar o ônibus, você não tem condições de pegar o ônibus nesse terminal, porque é o que já aconteceu, agressão. Agressão a mulheres, tráfico de drogas, denúncias de estrupo. Então não pode ficar assim. Tem que ter essa iluminação, que é um direito de quem paga imposto. Usuários das unidades básicas de saúde que efetuaram o registro antes do ano de 2017, necessitam realizar o recadastramento para continuarem com os procedimentos agendados. Quem conta é a vereadora Yara Bernardi, do PT. A Prefeitura publicou um edital que ficou muito pouco conhecido. Por isso que eu falo hoje aqui, a todos os interessados que usam as unidades básicas de saúde, estão aguardando consultas, cirurgias, atendimentos com especialistas. Todos aqueles que fizeram essa consulta antes de 2017, 2016, 2015, não foram atendidos ainda, têm que ir na unidade básica de saúde e se recadastrar, senão a sua ficha será arquivada. Muitas vezes a pessoa muda de telefone, muda de endereço e o OBS não tem como achá-lo. Nós não queremos que essas pessoas percam a oportunidade de terem a consulta, cirurgia ou especialista. Então, todos aqueles que tinham ficha feita e não atendidas de 2016, 2015 ou até antes, tem uma fila imensa de pessoas esperando, voltem aos centros de saúde, às unidades básicas de saúde para se recadastrar. Esse aviso que a gente dá para que suas fichas e seus pedidos não sejam arquivados. A Câmara aprova a lei que proíbe a inclusão de embutidos na merenda das escolas municipais. A proposta é do vereador Renan Santos, do PCdoB, que explica a importância da iniciativa. É um projeto que nós consideramos importante, que proíbe embutidos na alimentação da merenda escolar de Sorocaba. Eu tive a ideia desse projeto a partir do relatório da CPI da merenda, que eu fiz parte. Nós percebemos que as empresas, para ter maior lucro, substituía carne, frango, peixe, ou seja, alimentação saudável, por embutidos. Então, tem o primeiro aspecto para prevenir que as empresas não se utilizem mais desse método. Então, a partir do próximo contrato da merenda, não poderá mais ter embutidos. É proibido. A segunda questão, que é o próprio aspecto de saúde mesmo. Nós temos hoje no Brasil 4 milhões de crianças com sobrepeso. É muito fruto da má alimentação, da baixa alimentação com qualidade. Então, hoje em dia, as crianças se alimentam muito com comida industrializada. As empresas gostam muito de embutidos, como você bem disse, presuntos, salsichas, linguiças. Ou seja, produtos que são de baixa qualidade nutricional. Então, tem o primeiro caráter de proibir que as empresas sacaneiem com o cumprimento do contrato. E tem um caráter educacional para que nossos jovens tenham cada vez mais uma vida saudável. E o Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Nós voltamos com uma nova edição na próxima semana. Quer saber mais sobre o trabalho dos vereadores? Então, acesse os nossos canais de comunicação na internet. O nosso site é o camarasorocaba.sp.gov.br E a nossa página no Facebook é facebook.com.br Então, até a próxima edição. E aí E aí E aí E aí E aí